O Senhor é o mais alto sobre toda a terra. Tu és muito mais exaltado do que todos os deuses. Pois quem trabalha o Senhor, aborrecei o mal, e Ele guarda a alma dos seus santos, e Ele livra das mãos de Deus. A luz semeia para os justos, e a alegria para os retos do coração. Vamos ler o 12 segundos. Alegria que vossa o justo no Senhor, e dá-lhe a todos a memória da sua sanidade. Louvado seja Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, nós nos colocamos diante da tua santa presença, Senhor. Estamos aqui nesta noite para te louvar, para quem dizer o teu santo nome, para agradecer ao Senhor por mais essa rica oportunidade. Deus amado, é o nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, Pai. Que nós encontramos aqui na tua casa, neste momento. Essa quinta terra da vitória, a qual o Senhor preparou, Senhor. Deus, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, eu te peço. Acaba teus olhos naquele lugar. Abençoe os teus seres que já te encontram naquele lugar. E este meu irmão que está a caminho, Senhor. Que o Senhor te encontre no nome do Senhor, Jesus. Que o Senhor traga de paz nas mãos poderosas do Senhor. Deus, em nome de Jesus, hoje de meu membro da preta interior do Calvário, eu quero apresentar o Senhor nesta noite. Visite a ele que já te encontre, mas encontre esse que não vai estar aqui nesta noite. Pai, é o nome do Senhor Jesus. É tu que convida aqui a glória no seu nome. E desde agora eu te agradeço, Pai. No nome do Senhor Jesus. Louvado e agradecido seja o teu santo nome, Pai. Porque só o Senhor é santo, Pai. Só o Senhor é Deus, Todo-Poderoso. Toda honra e toda glória, Pai. Nós te damos, Pai. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós te glorificamos, nós te exaltamos, Pai. Em nome do teu filho amado, Jesus Cristo. Eu te convido, Senhor Espírito Santo. Estamos ao lugar de honra no nosso meio. Em nome de Jesus. Todo louvor desta noite das suas mãos. Em nome de Jesus. Desde agora eu te apresento. O mensageiro desta noite. As nossas crianças. Meu Deus, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor. Que a presa do nosso meio. Tudo que não te glorifica, tudo que não te exalta. Todo cansado fica espiritual. Em nome de Jesus, Pai. E nesse momento nós vamos te adorar. E eu te apresento o nosso louvor. A nossa adoração ao Senhor. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu sei que quando nós colocamos na mão do Senhor para a nossa causa. E confiamos no Senhor. Nós sabemos que já deu certo. Porque o Senhor é Deus. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Se a gente colocar a nossa feiação e não criar. E oramos a Deus. E oramos a Deus. Deus ouve e responde. Que há tudo certo. Vai ter tudo certo. Vai ter tudo certo. Se a gente colocar a nossa feiação e não criar. Vai ter tudo certo. Se a gente colocar a nossa feiação e não criar. Sei que é o Senhor é Deus. Sei que o Senhor não é o que volto ao que volto ao que volto ao que volto. Aquele tipo. A vida é o teu caminho. Se a gente colocar a nossa feiação e não criar. E a gente vai voltar a toda festa Já deu tudo certo Já deu tudo certo Já deu tudo certo E a gente vai voltar a nossa perdação Já deu tudo certo Sei que a vida não é Só que momentos bons Há tempos difíceis A vida é mesmo assim E a gente vai voltar a nossa perdação Já deu tudo certo 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 Porque a gente vai voltar a nossa perdação Já deu tudo certo Já deu tudo certo Já deu tudo certo Porque a gente vai voltar a nossa perdação Já deu tudo certo Já deu tudo certo Já deu tudo certo No nome do Senhor Jesus Glória a Deus Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Quando eu cheguei aqui Quando nós chegamos aqui O nosso Senhor já estava O nosso Deus já estava Louvado seja o nome do Senhor Quando eu cheguei aqui O meu Senhor já estava Quando eu cheguei aqui O meu Senhor já estava Quando eu cheguei aqui O meu Senhor já estava Quando eu cheguei aqui O meu Senhor já estava Quando eu cheguei aqui O meu Senhor já estava Quando eu cheguei aqui O meu Senhor já estava Louvado seja o nome do Senhor E eu não vou passar o meu Senhor A minha vida faz o meu barato Quando me virar que o meu Senhor já está Quando me virar que o meu Senhor já está Quando me virar que o meu Senhor já está Quando me virar que o meu Senhor já está Quando me virar que o meu Senhor já está Quando me virar que o meu Deus já está A minha vida faz o seu amor E se deixou meu amor E se deixou do meu Senhor já está Como me fazош killers E eu não vou passar o meu Senhor já está Amém. 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 Amém.